E quais são os erros mais comuns que podem prejudicar a sua aposentadoria? Para isso, nós vamos contar agora ao vivo com a participação do advogado previdenciário Marcos Vinícius Cardoso, que já está chegando aqui, já está na tela. Mas antes, quero te agradecer, Alain. Um abraço para você, boa noite. Um abraço, até mais. Doutor Marcos, a gente estava falando sobre esse assunto, está tudo bem? Boa noite ao senhor. Boa tarde, Levi. Uma honra estar aqui. A honra é nossa receber o senhor. E tem os erros, tem a demora do INSS, mas às vezes também tem os erros no cadastro, nas informações que são repassadas pelo segurado na hora de solicitar uma aposentadoria ou um benefício. Vamos começar então pela aposentadoria. Quais são os erros mais frequentes que o segurado apresenta na hora de solicitar o benefício? Muitos segurados não sabem, mas eles têm acesso ao meu INSS, que é um aplicativo que você pode utilizar no seu celular ou que também você consegue consultar por meio do seu computador. Nesse aplicativo, tem o extrato de contribuições, o KINIS. Esse KINIS, ele é utilizado na hora de fazer o requerimento da sua aposentadoria. Então, é muito importante que o segurado, ele olhe todas as contribuições que ele tem no KINIS, porque essas contribuições que são consideradas na hora de se aposentar. O que é muito importante? Verificar se o KINIS está conforme a carteira de trabalho, conforme as contribuições dele, porque esse é o grande erro que acontece na hora de requerer a aposentadoria. Doutor Marcos, o senhor falou nessa questão de pegar os dados lá no KINIS, correto? Esses são os dados que o INSS tem. Agora, por exemplo, se a pessoa trabalhou um tempo numa empresa, e aquele tempo não consta lá nos dados do INSS, o que a pessoa tem que fazer? Esse serviço, ele também pode ser solicitado por meio do INSS, por meio do INSS. A pessoa que não tem um vínculo, constando lá no meio do INSS, é importante que ela junte a sua carteira de trabalho, é importante que ela junte também, se tiver contra-cheque de trabalho, se tiver alguma declaração que comprova aquele trabalho, folha de ponto, tudo isso é importante a pessoa juntar para que o INSS reconheça esse vínculo, e é importante fazer esse tipo de serviço antes de requerer a aposentadoria. Doutor Marcos, eu queria, vamos fazer um ping-pong aqui com algumas situações que as pessoas têm dúvidas. O serviço militar, ele conta também para tempo de aposentadoria? O serviço militar conta sim, é necessário pegar uma certidão na junta militar, você consegue requerer essa certidão aí, e você averba esse tempo, você utiliza esse tempo na hora de pedir a sua aposentadoria. Então, quem tem tempo de serviço militar pode usar esse tempo também. Nós recebemos também uma reclamação aqui na TV Pai Eterno, de uma pessoa que atuou como menor aprendiz durante três anos, na área estadual. Só que quando chegou lá, não tinha nenhum documento constando que ela atuou nesse período. O menor aprendiz também conta? É importante entender se esse menor aprendiz, ele contribui para o aprendiz bem ou não. Porque existem alguns vínculos de jovem aprendiz, de menor aprendiz, que tem uma contribuição. Se você contribuiu na época, você pode sim utilizar esse tempo na hora de requerer a sua aposentadoria. Agora, basta verificar como que está o seu contrato. Se é contrato de estágio, se tem alguma contribuição no INSS ou não. Bom, e se tiver a contribuição, mas aí não há nenhum documento, por exemplo, na rede pública, no serviço público estadual. Como é que ele faz? Testemunha? O que ele consegue comprovar que ele esteve lá atuando? É muito importante ter algum tipo de documento que muitas vezes a testemunha não é suficiente. Então, às vezes a pessoa consegue comprovar esse vínculo por meio daquelas empresas que são responsáveis por fazer esses testes de estágio de jovem aprendiz. É importante ir nessas empresas que fazem esse tipo de vinculação. Às vezes você consegue também no RH do Estado algum tipo de documento. Às vezes a pessoa tem algum tipo de declaração de quando ela estudava, que comprova essa vinculação com o Estado. Então, assim, às vezes a testemunha não é suficiente. É importante ter algum documento físico que comprova que você teve esse vínculo. Fotografia também pode? Fotografia também pode, juntado com outros documentos. Tá certo. Doutor, eu queria saber do senhor o seguinte com relação à aposentadoria. Muitas vezes a pessoa trabalha e aí ela deixa o emprego, correto? Aí ela fica um tempo sem contribuir. Qual é esse período que ela perde a condição de segurado? É, esse período, a pessoa quando ela para de trabalhar, ela tem até 12 meses como qualidade de segurado. Muitas pessoas não sabem o que é isso. É como se fosse um plano de saúde. Quando você tem um plano de saúde e você para de pagar, você tem um período que você ainda continua usufruindo daquele benefício. Ou, às vezes, quando você começou a pagar, você tem que esperar um certo período para ter um vínculo aí e requerer algum tipo de cirurgia. Então, esse vínculo com o INSS é um vínculo de 12 meses, tá? Depois que você fez aí a sua última contribuição e pode ser estendido em alguns casos. Então, as pessoas, elas conseguem estender esse prazo se tem mais de 120 contribuições diretas no INSS. Ela consegue estender esse prazo também, se ela recebeu o seguro-desemprego. Então, nesses casos, você consegue estender. Mas, de modo geral, são 12 meses que a pessoa tem depois que ela para de contribuir com a Previdência Social. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que foge um pouquinho dessa questão, que é o seguinte. A pessoa se aposenta e continua trabalhando. Então, ela continua contribuindo, infelizmente, para o INSS. Esse dinheiro não volta mais. Mas, continua contribuindo também com o FGTS. Aí, ela pede para sair da empresa. Mas, quando ela pede, ela não pode sacar o FGTS. E se ela estiver aposentada? Como é que fica esse FGTS aí? O senhor tem informação sobre isso? É, nesse caso, para sacar o FGTS, é muito importante que esse aposentado, ele faça um acordo com o seu empregador. Então, é importante que ele entre em contato com o seu empregador, faça o acordo, para que ele consiga sacar esse tipo de benefício, tá? Tá certo. Fugiu um pouquinho do assunto, mas o senhor sempre muito bem informado, trouxe a informação aqui para a gente. Eu quero muito agradecer a participação do senhor com a gente aqui ao vivo, no Jornal Brasil, hoje, tirando dúvidas do nosso telespectador. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. É uma honra estar aqui. Qualquer coisa, nós estamos à disposição.